Música Uma obra marcada pelo talento artístico da juventude maracanaense em pleno centro do município. O governo de Maracanau convidou jovens para uma manhã de grafitagem dos tapumes da histórica reforma da Praça Henrique Mendes, popularmente conhecida como Praça da Estação. Música A ação de arte urbana contou com a participação de sete grafiteiros profissionais, que orientaram dezenas de jovens. A ação artística coletiva deu vida, cores, movimento e belezas aos tapumes das obras na Praça da Estação. Além da grafitagem, o público presente se divertiu ao som do hip-hop e da banda Sertão Rap. Música Foi promovida em conjunto pelas secretarias de juventude e lazer, infraestrutura e controle urbano, de governo e assessoria de comunicação social. Jorge Henrique, promotor da arte urbana e do hip-hop em Maracanau, fala da importância do poder público mobilizar a juventude. Isso é uma boa iniciativa para Maracanau, isso revitaliza o visual de Maracanau, ao invés da pichação. O intuito da gente mesmo é mobilizar mesmo a juventude. Eles dão opinião, tem que fazer assim, aí o grafiteiro vai lá, não, é assim, sempre é assim, cada um ajudando o outro é muito bom. O secretário de juventude e lazer, Pedro Rodrigues, explica a importância de ações intersetoriais pela juventude maracanauense. Nós temos uma responsabilidade muito grande no nosso município, que é de atender a demanda da nossa juventude. Nós temos hoje 63% da nossa população que é jovem. Queremos convidar toda a juventude de Maracanau a se fazer presente na nossa secretaria. Nós podemos oportunizar através do primeiro emprego, do projeto da inclusão do jovem na cota que temos, do jovem aprendiz, cursos preparatórios para o Enem. Tudo grátis, é só comparecer ali na Avenida 3, 188, fica bem próximo ao Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Juventude e Lazer, ela tem essa responsabilidade de atender a nossa juventude. A nova praça irá reunir um conjunto de equipamentos arquitetônicos para valorização do centro da cidade. O projeto será composto de quiosques, bicicletário, réplica de uma maria fumaça, pontos de informações locais e turísticas, ponto de tags, abrigo de parada de ônibus, espaço para realização de missa campal na estátua de São José e uma fonte na área central. O valor total do investimento público será de 1 milhão e 600 mil reais. Eu acho que o grafite é uma grande oportunidade, sabe, para desenvolver esse interesse dos jovens, para abrir, sabe, conhecimento, abrir novas portas, quem sabe daqui não saia um futuro grafiteiro, entendeu? O grafite também é cultura e também é educação. E cultura e educação sempre é bem-vindo. Eu vejo os muros grafitados, eu gosto. É para tirar essa coisa morta, assim, das ruas, trazer um pouco mais de cores, eu curto, eu curto, eu gostei. Legenda Adriana Zanotto